e fala turma e a mexida como é que tá lá tamo lá na mexida hoje ó parece dezão a gaiolinha ali ó nós estamos na mexida do carneiro é isso aí ó o nosso gaiolinha de carneiro agradecer ao região orais tá emprestado rapaz que geralmente quando nós transporta carneiro a gente amarra aqui no pescoço nesse gancho aqui na frente amarra curtir meio ajoelhado assim sabe para ele não querer voar para fora aí como a distância grande vai estar aqui perto do pedroneca para a fazenda e tal aí tem mais segurança que só botar aqui dentro a porteirinha é pesado mas se você quiser amar uma cordinha aqui para não abrir fechou rapaz anda diretão aí tapetinho para ele não escorregar aqui que nós temos também aprovisou aqui uma chapa de ferro nós tá consertando a vasca d'água lá o reservatório d'água de casa aquele reservatório australiano e aí vai ter que trocar o fundo dele aí tô com essa chapa aqui ó deu certo aqui colocar esse bichão aqui e esse aqui ó mas se fosse a estradinha tava lascado não cabia nada aqui nada dessa caminhonete toda boa de asfalto rapaz nossa senhora que caminhonete estradeira da pega hein esses farolzinhos fumezinhos top 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 e agora vai estar aqui ó na entrada aqui da propriedade já passei aqui o asfaltão já não gravei que é meio perigoso mas na volta vou tentar gravar aqui para mim não perder a entrada aqui da propriedade eu não tava gravando não entrar na bruta aqui companheiros toda viagem aí ó não sinto segurança também bem tranquilão eu já aproveitar que tá parado tomar um tg10 que a bruta aí ó ela erva trote aí a erva trote tem a pura folha e tem a tradicional esse aqui você pode lá no comercial mirasol comprar lá que os cara é bom gente boa lá viu ervona boa se você gostar de uma amargona amarga nervosa mesmo é a pura folha se você gostar de uma mais normalzinho é a tradicional beleza pessoal deixa eu chamar uma cunhada aqui ua derrama não hein nós vamos aqui no trecho já volto com vocês aí pessoal aqui acompanhando um pouco do trecho aqui mais pra frente vamos ver aqui no painel é deu dez quilômetros que saiu do do asfalto chegou aqui na vila ó pra quem tem curiosidade aqui é a vila do bucaio val chama ó tem uns paralepípedos aqui não é a solto mas tem a paralepípedos rapaz a melhor que a vila nova já viu barzinho marcadinho sempre tem que ter ó fica aqui rapaz tá bom tá mudado a igreja da região um parque uma quadra uma duchona grátis aqui ó duchona grátis cura ressaca e o negócio é pra mim acabou já o alegria do paralepípedos voltando para a estrada de terra ó pessoal isso aí quem tem de curiosidade essa é a vila do bucaio val rapaz do céu vamos demais na conta e nós vamos no trecho mais pra dentro aqui ainda para chegar lá fazer nosso companheiro vamos botar esse dez pra pra moer esse cascahão cascahão com essas essas costelas de vaga vai tá tremendo tudo aqui rapaz quero ver tem a caminhonete pra não tremer aqui nesse ó calma 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 vai ter parkinson não bicho treme tudo mas tamo aqui ó 4x4 tá dando tranquilo pra não escorregar nada bebe um pouquinho mais a caminhonete bebe pessoal bebe você não pode fazer uma curvona muito fechada também com ela que é esse 4x4 é mais pra barro esses trem né andando em linha reta mas aí dá uma quebrada de galho aí beleza e esse aqui é o trecho vocês vai me desculpando qualquer coisa aí também na câmera que eu tô começou ar pessoal aqui gravando e eu sou ar pessoal e tem tá com o vidro da câmera quebrado aí é tá meio ruim tem umas mancha o outro celular que usa para gravar que é um celular reserva lá em casa eu não trouxe ele esqueci rapaz na pressa só sair para pegar esse cardilho esqueci mas então vai lá vai indo aqui já eu volto com vocês beleza turma acompanha nós uuuh aí pessoal tamo aqui dentro do barracão do confinamento aqui tá fazendo nosso companheiro vamos gravar uma gravada rápida pra vocês aqui ele tem aqui ó sal branco e nitrogênio aqui deve ser pra aqui mas é pra plantar depois ele tem aqui ó um bichão só só faz isso aqui o bichão ó uuuh 292 bruto aí também se botar pra moer na graça meu pneuzinho não vai aguentar não é só patinar mas esse trator é bruto hein será que é o turbinado esse aqui onde é que sai o scapinho vai lá vamos dar uma olhada lá de lá uuuh não dá pra ver o barracão da daquinha só como é que é interessante aqui ó deixa eu mostrar aqui desse lado aqui pra vocês e não dá pra ver lá ó é o nível da terra do lado de lá né então o que que faz o caminhão caçamba isso aqui ó é uma porta isso tudo é uma porta eles vem com essa porta pro lado o caminhão caçamba vai lá e descarrega tudo aqui já dentro o caminhão caçamba não precisa entrar aqui descarregar aqui ele lá de cima ele tomba aqui pra dentro acho que é bom e o outro o negócio aqui foi bem feito tem a fora que vai pagar sim milho milho bonito ó milho triturado batedor tudo mais tratorzão aí fora um a950 A caixona da água aposentada E o beijão comendo, sorto aí Ó aqui, deixa eu vir aqui do outro lado pra vocês entenderem Aí como é que é Caminhão vem, pipirré e lá dentro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ó o macachão da água, é que a gente sempre fez curiosidade de saber como é que é por dentro É igualzinho por fora Ferro, ferro, ferro Aí E tem uma escarinha por lá dentro também, né Aí que o cara entra aqui, cai lá dentro, tem que subir de novo, né Mas é isso aí, turma Esperar fechar os carneiros aqui Que não pousou Pessoal, tava gravando aqui, quando eu vi, o senhor já parou de gravar Memória do bichinho encheu, o senhor é meu pessoal Tá aqui ó, tá carregando a... O 292, ó Tá carregando aqui dentro do... Do vagãozinho Tô filmando, não sei, meio cortando pra não... Pra não coisar aqui Ah, vamos filmar o 292 lá, ó Eu acho que é casquinha de soja aquilo lá E aí joga lá dentro do vagãozinho, vagãozinho de 6 mil quilos Fica no último aqui lá E é turbinado, ó Barulho bonito, rapaz Rapaz Rapaz, jogou o primeiro, ó Vai lá Pegou Pegou Ergueu mal um pouquinho É Tinha assim, jogou É, rapaz Aí, aqui tem um trem bruto, hein Rapaz Do céu Bichona grande, hein Aqui, ó Quem não sabe o que isso aqui é Controle, remoto e intermediário Isso aqui é um intermediário, hein Deve ser de 28 essa bodega, hein Que escolha da feia, hein Aí Até terraciador tem na fazenda, rapaz Chique no último Olha lá a carneirada, viu O companheiro tá tocando a carneirada Já tá vindo aí Os 10 vão lá tá aí pra nós descarregar A gradinha niveladorazinha Um outro aqui que tem um pivôzinho aqui, ó Pequenininho Esse aqui nem faz nada, não E ali onde é o mareador dos carneiros de ex-dorm Levantadinho, tudo certinho Beleza, pessoal Eu já volto aí porque Memória do celular tá entuchada aqui Fala, turma Passando aqui pra avisar pra vocês Que o vídeo ficou meio comprido Então eu vou dividir ele aí Nessa parte aí que o O cara tá fechando os carneiros Beleza Olha aqui, ó Logo mais, ó Vocês acompanham o restante do vídeo Que a memória do celular foi enchendo Eu fui tendo que apagar uns trem Apagando os trem Pra dar o tanto aí, viu Mas é isso aí Eu vou cortar o vídeo aqui E o próximo vídeo vai ser a continuação desse aqui, tá? Se liga aí que o outro vídeo tá top também Tá na Na mexida ali no asfalto Rodando com o S10 Dando uns papos Beleza, pessoal? Continua aí, viu Todo vídeo Toda terça e sexta Beleza, amigos? Abraço Curte o vídeo aí, viu Curte e comenta O que vocês estão achando, beleza? Beleza